Deixei na panelinha do Maranal a seguinte mensagem Não pedi para entrar nessa merda Não autorizei a minha inclusão Deixem cumprir o meu nome porque dizem-me Porque vivem disso carregou pessoas e as afinalas em seguida Não há aqui nenhum ringue sair do grupo E esse grupo nem aparece na minha página Na lista dos grupos a que pertenço Isso é uma mardir Um pime em toda linha Um pime em toda linha Um pime em toda linha Um pime em toda linha